E aí galera do YouTube, tudo bem? Quem fala com vocês é o Carlos, vocês estão no QG E hoje é um vídeo sobre GTA V Modo História Falar sobre um easter egg, impossível easter egg que tem no jogo Que é sobre essa empilhadeira E por que é easter egg pessoal? Porque lembra muito um jogo antigo do Dream Quest Chamado Shemui, quem conhece aí? Então, eu fiquei sabendo faz pouco tempo E eu achei interessante a história do Shemui também Porque ele foi considerado o primeiro jogo mundo aberto Só que ele era muito pequeno Então o pessoal colocou ele em uma categoria como se fosse cidade aberta Porque ele era muito pequeno E esse easter egg pessoal Possível easter egg se encontra aqui Nessa região aqui do mapa, quer ver? Mais ou menos aqui Na Exilience Land Perto do aeroporto e tudo aqui É um porto, né? Na verdade é um porto E o que é legal que essa empilhadeira aqui que você pode fazer? Bom, no Shemui Você podia fazer corrida de empilhadeira Aqui no GTA não tem Por isso que Eu acho que não foi pensado isso, né? Que o Rockstar não pensou nisso Mas é bem legal Vamos ver aqui, ó Seria legal se a Rockstar colocasse essa empilhadeira no modo online Pra gente fazer corrida dela Os criadores fazem corrida dela E aqui, ó Você pode trabalhar um pouquinho com a empilhadeira também Pegar um pallet Levantar, ó E carregar pra onde você quiser Vamos ver aqui Eu não sou muito bom de empilhadeira Se eu fosse trabalhar com empilhadeira Eu estaria ferrado Mas você pega o pallet Eu tenho que pegar com cuidado Senão ele escapa A gente trabalha aqui, ó Trabalha, mas De graça eu não ganha nada Opa, sobe Aí você arruma direitinho Encosta aí Com muito cuidado Esse pallet é frágil Ele pode quebrar qualquer De qualquer Qualquer forma ele pode quebrar Mas tem que colocar com cuidado aqui Isso Passa aí, carrinho Vai, passa Vamos passar Ó Coloquei aqui Pronto Tirei Isso aí, pessoal Esse é o vídeo de hoje Né? Se vocês gostaram Deixa um like aí Favoritem aí E se inscrevam no canal Muito obrigado E é só, pessoal E aí E aí Obrigado.